Vamos começar por quem está aqui já em cima, então? Como ela chama? Ele? Ela ou ele? Ela, a rã, ele, o Silvio Santos, que é o nome dele. É o macho. Não, 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 não. Você não põe o nome de Silvio Santos. Ele fala mal, oi. Eu não sei, ele tem uma cara tão simpática, eu achei ele... Imagina, imagina o sapo. Você vai pegar o sapo e ele fala, oi. Claro, claro, eu vou pedir licença aqui. Não se assustem, tá? Porque a rã, ela é um animal que ela não se acostuma muito ao manuseio. Não é um bicho que vai gostar de carinho como os outros que eu trouxe aqui. Vocês estão em casa assim, cadê a Dani? Mas, ó, mesmo assim, o Silvio é bem tranquilo. Vocês viram que ele nem se debateu muito. Esse é o Silvio? Esse é o meu Silvio. Ó, Silvio Santos, você é por aqui, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, dá um sorriso. O pessoal fica aqui assim, ó. Você viu que o sorriso dele é bem largo, né? É um animal muito voraz, é um predador de topo isso daqui. Então, ele é um animal americano, que trazido pra cá por conta da questão da carne, como ele foi solto, escapou, foi parar na natureza, ele vira um destruidor de ecossistemas, porque ele vai comer larvas de outros anfíbios, o canto dele é mais alto do que a das espécies nativas, então ele vai interromper o encontro natural entre macho e fêmea de outras espécies de anfíbio. Pode passar a mão nele, Fabio, você vai ver que tá úmido. A pipa dele é interna aqui, no caso, né? Olha, é geladinho, né? Geladinho porque é um animal que ele tá aqui, de acordo com o ambiente, né? É, o ar-condicionado tá bom pra ele, né? Isso também, mas é importante lembrar... Ô Silvio, você é calminho, Silvio. É importante lembrar que ele não tá sentindo frio, ele apenas fica ou mais ativo ou mais inativo, de acordo com... É bem úmido, né? A pele é bem úmida, né? Sim, porque... Então, Tomás, quanto mais frio, mais quietinho ele fica? Isso, digamos assim, no ambiente... Super bem aqui, viu, gente? Tô tranquilaça, ó. Sim, sim, ele também. Vou dar um beijinho nele, ó. Bota na 1 de novo ali, na... Aí, ó. Tô dando um beijinho. Vou virar ele aqui. Ah, distância é fácil, eu quero vir cê ver. Tem aquela história que quando uma mulher bonita beija um sapo, vira um príncipe, é verdade? Encontrei meu príncipe, gente! Olha, temos a rã aqui, macho. Então, vamos lá, vem Dani. Não, nem... Um beijo. Um beijo. Vai que você não fala num príncipe aqui? Eu não quero que vire príncipe. Eu gosto muito mais dele assim. Tenho minha mulher também, tô muito bem. Não, não. Esse, 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 eu... Beijo você, Fabinho. Não, eu não, vou beijar sapo. Não. Posso falar uma coisa, gente? Eu não sou príncipe. Vai virar uma princesa. Não, não. Não teria problema nenhum, porque esse é um animal super limpo, sabe por quê? Ele respira pela pele, através de trocas gasosas pela pele, além do narizinho, claro. Então, se ele tiver num ambiente sujo, ele vai acabar respirando água suja e vai acabar morrendo. Ele sente o carinho por onde? É pelas costas mesmo? Ele sente, na verdade, o toque em todas as partes do corpinho dele. Mas, como não é um animal muito, digamos assim, evoluído intelectualmente, ele nunca vai chegar a um ponto de associar o carinho como uma coisa boa. Tá chamando você de burro ainda. Ele é limitado. É, perto dos outros, né.